Venda o seu ouro com segurança. Exija sempre a nota fiscal. Venha para Ouro Ló. Ouro Ló, experiência comprovada há mais de 30 anos, lado a lado, com o garimpeiro no Vale de Peixoto e toda a região. Clique Musical. Com uma grande variedade de instrumentos e acessórios musicais, você também conta com serviços de instalação de aplicativos, impressão de boletos, gravações de músicas. Venha para a Clique Musical, a mais completa, na Avenida Lions Internacional. A nossa equipe de reportagem está aqui na paralela da BR-163 para parabenizar o serviço do DENIT, que após vários anos de muito sofrimento, a população de Peixoto e Azevedo até que enfim conseguiu ganhar um asfalto de qualidade. Mas junto com ele vem vários outros transtornos que estão trazendo a toda a comunidade, a toda a sociedade de Peixoto e Azevedo. Um deles, devido ao trabalho feito do DENIT na BR-163, os caminhões com aproximadamente 70 a 80 toneladas estão desviando a rota e entrando para a área urbana aqui de Peixoto, para a paralela da BR-163. E esse asfalto, com certeza, ele não tem a mesma potência que tem a da BR. Com esse vai e vem de caminhão pesado, com certeza daqui uns dias, esse asfalto da paralela vai ficar todo estourado e vai voltar ao que era no passado. E uma das outras cobranças também da população é a alta velocidade que os motoqueiros e motoristas passam nesse perímetro de 70, 80, 100 até 120 por hora, eles estão passando. Ontem, por volta das 5 horas da tarde, nesse ponto aqui, uma mulher estava transitando com a sua moto e a sua filha de aproximadamente 2 anos de idade e um carro veio para entrar na paralela. E os dois vieram se chocar, a menina que estava no tanque da moto, soltou, voou aproximadamente 3 metros, 4 metros do local do acidente. Ela caiu, graças a Deus estava de capacete, mas veio aí, sofreu algumas escoriações, alguns arranhões, preocupando todas as pessoas que estavam ao redor, que correu para socorrer essa mãe e essa criança. O certo é se fazer quebra-mola, que o asfalto ficou bom, então o pessoal não respeita. E botar a sinalização, pessoal, a velocidade, o tanto tem que andar. Porque aqui a gente percebe que as pessoas andam nessa paralela com coisa que está andando na 163, acima de 70, 80 por hora. Aqui anda é 120, anda é 120 nessa paralela. Aqui diversas vezes as pessoas reclamam que já houve acidente, já houve colisão de carro com carro, carro com moto. Muitas vezes, já aconteceu. Tudo porque não tem sinalização, não tem quebra-mola, que podia ter, né, né, quebra-mola ali mais perto do Hotel São Paulo, tinha que ter uns dois quebra-mola daqui até chegar na Baixada. Clique Musical. Com uma grande variedade de instrumentos e acessórios musicais, você também conta com serviços de instalação de aplicativos, impressão de boletos, gravações de músicas. Venha para a Clique Musical, a mais completa, na Avenida Lions Internacional. Venda o seu ouro com segurança. Exija sempre a nota fiscal. Venha para a Ouro Law. Ouro Law, experiência comprovada há mais de 30 anos, lado a lado, com o garimpeiro no Vale de Peixoto e toda a região.